A Priscila veio trazer o filho, Cauã Felipe, de 7 anos, para fazer a primeira carteira de identidade. Ela ficou feliz por conseguir o documento. Hoje em dia todos os lugares exigem, né? Então pra gente ficou bem mais prático, né? Ainda próximo de casa e ficou melhor ainda. O Cauã fez pose de Galã para ficar bem no RG. Gostou da foto? Sim. Ficou bonito? Sim. Já o Alain é pai de uma menina de 3 anos e veio buscar informações para saber como se cadastrar no programa Bolsa Família. Ver quais as possibilidades que a gente tem para conseguir esse direito que o governo hoje dá para a gente. Esta é a edição de número 14 do Prefeitura em Ação de Aparecidas de Goiânia. São diversos atendimentos na área de saúde, beleza, assistência social, jurídica e muito mais. E atenção, neste sábado os atendimentos começam às 8 horas da manhã e vão até às 2 da tarde. Aqui no Colégio Municipal Jardim Olímpico 2. É oftalmologia, odontologia, Bolsa Família, no SAC, nós temos muita procura para saber algumas coisas sobre impostos. Nós temos carteira de identidade, nós temos na área de saúde, nós temos quase todo tipo de atendimento. O Renato aproveitou o Prefeitura em Ação para dar aquele tapa no visual. Veio cortar os cabelos e aproveitar o fim de semana em grande estilo. Gostei muito, eu recomendo as pessoas virem para cá, que aqui é muito bem tratado, tem corte de cabelo, tem muitas coisas aqui para fazer, dentista, tem muita coisa, é muito bom. A criançada também tem seu espaço. O Vitor chegou cedo e aproveitou muito. Você brincou de quem aqui hoje já? É de pimbolim e de pingue-pongue. Gostou? Sim. Sim. E aí